Música No segundo dia de greve, os municipários de Porto Alegre fizeram um ato em frente ao Centro de Saúde Modelo. O grupo iniciou a caminhada na Cidade Baixa pela Avenida João Pessoa, entregando uma carta aberta à população. O destino foi a Câmara Municipal, que hoje retoma os trabalhos após o recesso, continuando a votação do pacote de projetos da Prefeitura. Começa pela Previdência, depois IPTU, a partir de segunda-feira o veto dos aplicativos tranca-pauta, já tem outros vetos chegando aqui. E depois de votadas essas questões, submeto ao plenário da Câmara a solicitação de abertura ou não do processo de impeachment. A direção do Sindicato dos Servidores entregou um pedido à mesa diretora e aos líderes dos partidos. Eles querem a intermediação dos vereadores para a abertura da negociação com o prefeito Nelson Marquesa Júnior. A categoria está sem reajuste há dois anos. Daqui a momento pretérito, o prefeito desautorizou o secretário de gestão e planejamento a conversar com o Simpa. Então tem que ter vontade política do prefeito Marquesa para o diálogo. Mas infelizmente ele tem se negado de forma sistemática a uma negociação. A pauta laboral trabalhista é a pauta do executivo com seus servidores. A Câmara o que pode fazer com essa mediação, que é o que nós estamos mais uma vez nos dispondo a fazer. Na inauguração da primeira fase do Hospital Santa Ana hoje, o prefeito Marquesa comentou a decisão do Tribunal de Contas do Estado que descartou irregularidades no parcelamento dos salários dos servidores e também a greve dos municipários. A gente queria falar em reposição, quando a gente não paga nem em dia o salário dos servidores e quando os aumentos automáticos que os servidores de Porto Alegre têm, eles são acima da média nacional, estadual de todos os municípios do Brasil, eu acho que o Simpa falar é que tem problema de reposição. De novo, é fora da pauta real.